Música Comunidade da Leia Tolo e a Suku Seloi Craik, se dá o acesso à estrada no eletricidade. Suku Seloi Craik, Gabriel Mendonça, que é o Vice-Ministro da Administração Estatal, a tua comunidade e a preocupação, para o Conselho-Ministro, no Né Beletoma Consideração. Seu Fisuku Hato Recomendação, né, a Fãim Participa, Ceremonia e Inauguração, o Macbeth Laik e a Aldeia Tabolase, Suku Seloi Craik, Posto Administrativo Aileu Vila, Município Aileu. Seu Fisuku Seloi Craik, a Aldeia Sanolo, né, a Aldeia Ualo, o acesso à eletricidade, a Aldeia Ua, né, se dá o acesso. Se a Calan, se a Sintan, 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 com a Sintan, o Aberta benefits, a Irmã Inferno da América, não há problemas com a comunidade. O sentido de que essa proposta, mas eu espero que a Sintan, se a Sintan, se a Sintan, com o Conselho-Ministro, seja possível. São Sintan, se a Sintan, o Ministro da Saúde, que é a Sintan, 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 a Sintan e a Sintan, a Sintan. Então, a gente se preocupa com o serviço do Ministério da Administração Estatal e também o Ministério da Administração Estatal, mas não é o IHRAI. Também, se preocupa com o posto de tratamento com a saúde, se baseia a Constituição do artigo 54, não é o acesso à saúde na hora de ser ua, mas se sai 3 horas em cada dia, quando vai o tratamento do posto de saúde. Então, quase quilômetro 5, 6, não é o posto de tratamento de ser ua. Habitante Alfredo Xavier Triste, também o Timor-Leste, o que é um antinê-rua nulucona, mas recomendado à aldeia Tolo e a suco de ser ua, se deu acesso à estrada na eletricidade. O que é um antinê-rua nulucona? O que é um antinê-rua nulucona? O que é um antinê-rua nulucona? O vice-ministro da Administração Estatal, Lino Jesus Torrejão, até tem competência no plano do programa com o desenvolvimento do município de IDAC, mas apresenta o programa para mais no discuto do Parlamento Nacional. O que é um antinê-rua nulucona? 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 O que é um antinê-rua nulucona?